Save the manuals, essa frase em inglês provavelmente você já deve ter ouvido que nada mais nada menos significa do que salvem os manuais que estão cada vez mais raros no nosso mercado, mas essa opção aqui do câmbio manual atrelado a 1.0 turbo tira muitos sorrisos do nosso rosto e que vamos detalhar para você agora vou chamar o chucrute da zona sul que aqui vos entra do outro lado do enquadramento e aí chucrute da zona leste, senhor está bom? estou bem, saudações automotivas saudações automotivas senhoras e senhores, temos aqui mais um Virtus no canal, não é meu caro Vitão? quinto exatamente, o quinto Virtus e a primeira vez que ele aparece com o câmbio manual com 3 pedais embaixo ali para o motorista, não é meu caro Vitor? mas calma aí Manolito, o Virtus é um carro que já tem alguns anos de mercado se você está pensando em comprar um desse aqui usado, nós temos uma excelente dica exatamente meu caro Vitão, a dica é o certificado Instacarro é um serviço de uma plataforma que você já conhece e já confia uma espécie de detetive particular que vai dar uma olhada no carro para você comprar mais sossegado exatamente, e são dois tipos a primeira é uma pesquisa veicular completa na qual você tem acesso a todo o histórico do veículo mas se você quer algo ainda mais detalhado, tem ela junto com o lado cautelar e as fotos exatamente meu caro Vitão, um técnico especializado, um profissional gabaritado vai até o local onde está o carro seja uma loja de usados ou seja a casa de um particular ele vai fazer toda a análise do veículo, vai tirar uma série de fotos e ele vai anexar tudo num relatório que vai gerar o seu certificado Instacarro que em até 24 horas vai estar no seu e-mail para você saber se compra ou não o carro exatamente, e os preços são ótimos, muito competitivos, afinal é melhor você não se arriscar exatamente, o barato pode sair caro, então corre no link que está na descrição e já contrata o seu certificado Instacarro para, por exemplo, achar um bom Virtus usado lá mandar o técnico dar uma olhada, certo Vitão? exatamente agora que sabemos como procurar um Virtus usado, vamos falar desse Virtus aqui que é novinho em folha e que é turbão com câmbio manual e tem uma coisa que eu já gosto muito que é padrão na linha do Virtus que é farol, full LED aqui por reflexão, olha que bacana, com esse DLR que faz um C é muito bonito, juntamente porque ele continua aqui com esse friso cromado então ele dá aquela continuidade característica do design Volkswagen e ele atenua com esse friso inferior cromado também dando uma percepção de um carro talvez mais largo do que de fato ele é eu gosto dessa bocona que colocaram nele cara, é muito bonito justamente porque você tem essa parte aqui a gente não consegue ver tanto o contraste porque o carro ele é um cinza plátino mas aqui essa moldura preta, por exemplo, se ele fosse branco, aquele azul bisquei ele fica aquela bocona grande ressalta mais né Vitão? fica legal exatamente e aqui nessa versão não tem aqui o farol de neblina, não tem o corner light seria nesse rebaixo aqui, certo? e temos aqui belas rodas Vitão temos o que? 5 aqui porcas e 10 raios, gostou né? é, e esse pneu, o 9565 Manolito que é bem altão ele tem o perfil alto e isso é excelente para a buraqueira da cidade de São Paulo ou outras cidades ao longo do Brasil que a gente sabe que tem solo lunar exatamente Vitão, roda bem bonita no pratinho aqui a rodada Aero 15 não é tão grande, mas eu achei ela de muito bom gosto temos aqui repetidor de seta no retrovisor essa partezinha preta que eu gosto, que dá uma destacada, que dá uma soltada no retrovisor que é da cor do carro e as linhas bem fortes que a gente gosta do Virtus aqui no Highline, no Exclusive, ele tem uma plaquinha, uma parte, uma plástica que está escrito, inclusive no Exclusive ele avança até aqui como eu falei, como é um cinza plátino, a gente não consegue perceber tanto esse contraste com preto mas aquela questão do retrovisor na cor e aqui o repetidor lateral e realmente as linhas deles são bem coesas, como diz, como dita né a própria linha de design alemã exatamente, ela vem aqui com linhas bem marcantes na lateral tem uma outra que abre aqui e junta com essa lanterna aqui que ele ganhou nas versões mais próximas né as novas versões tem essa lanterna escura que eu acho muito bonito, eu acho mais bonito que aquela lanterna que era um vermelhão temos a inscrição aqui, TSI, temos o escrito Virtus aqui no meio Volkswagen aqui com o logo novo e é grande hein 521 litros, nada mudou em relação a litragem do que a gente já apresentou para vocês isso no VDA, mas também tem outra medição que vai para 605 a gente tem um acabamento ok aqui tudo forradinho, não tem nada aparecendo tem banco bipartido ali para você abaixar, top tether e aqui embaixo meu caro Vitor, temos um estepe um pouco mais fino mas não tão fino né não, é um estepe 1.85 lá, 1.95 né não, é muito bom inclusive você pode rodar até 80km por hora e até 50 milhas por hora tem aqui um lugarzinho para você guardar as bugigangas o triângulo das bermudas tudo muito bem acabadinho, gostei do porta-malas do VDA, certo mas fecha a porta de trás o porta-malas e vamos abrir o motor o maior abridor de capôs de toda a América Latina Vitor Deltasoli the biggest cap opener in South America capô em inglês é capô vão lembrar, achar que é aquele suquinho, gente, é brincadeira graças a Deus mas temos aqui o EA 211 1.0 turbo que gera 109 cavalos na gasolina 116 cavalos no etanol o torque é o mesmo para os dois combustíveis na casa de 16,8 kgf cara, que motor legal que motor legal temos aqui acionamento por correia dentada então na manutenção tem esse ponto para você ficar sempre esperto está mais rodadinho mas é um motor, um cofre aqui que tem muito espaço cabelinha, acho que eu tenho um motor maior de 4 cilindros e tem bastante espaço aqui para você trocar uma lâmpada fazer uma manutenção o filtro de ar provavelmente está aqui nessa região também não é muito difícil enfim, um motor de manutenção simples e direta porque já está vendendo muito e tudo que vende muito fica mais fácil de você cuidar né meu caro Vitor? sem dúvida alguma então meu caro Vitão, vou te dar de presente aqui uma folhinha para você ir lá para trás para a gente ver como é o espaço traseiro beleza o Vitão está vigiando por favor o homem que mais entende de portas no Brasil para você que já é assinado do nosso canal zero novidades afinal a gente tem todo o acabamento no plástico rígido tem essa parte aqui da abertura da porta da maçaneta que é no black piano e aqui esse puxador, o apoio de braço afinal vou explicar o porquê dele ser tão ergonômico e prático afinal infelizmente não temos PQP em nenhuma das partes superiores das janelas mas temos esse gancho aqui aqui a inscrição de airbag afinal são seis e isso sim é muito importante diferencial bacana hein e antes do senhor dizer algumas coisas eu te falo nós estamos no maior entre-eixos da categoria e dá para perceber isso hein olha o espaço aliás eu acho que esse é o grande louro do Virtus o Vitão tem um metro e oitenta ele está sentado atrás dele mesmo ele que está lá dirigindo o carro olha o espaço que sobrou para as pernas dele dá até para você dar uma esticadinha aí dá para dar uma esticadinha isso em viagens longas ou para você que vai pensar em comprar para trabalhar com aplicativo faz toda a diferença muito bom mas não temos aqui o porta GB do Cascão e temos o banco ao melhor estilo picolé certo não me incomoda eu acho bem confortável e não acho feio tá temos aqui um túnel que não é tão alto zero saídas aqui não tem nada de saída de ar nem a parte de carregamento mas é perdoável porque a gente está falando de uma versão de entrada aqui tem um porta bugiganga é tudo num tecido preto que parece bem grossão assim parece que vai durar e aqui o banco tem nas partes aqui onde você senta ele é um cinzinha com uma textura bem bacana né Vitão bem legal mesmo muito boa e a inclinação do encosto também ela é boa e ele tem uma uma borda aqui que você fica mais encaixado cinto de três pontos e apoio de cabeça com regulagem para os seis ocupantes como manda a norma e se você quer ler o seu gibi a sua enciclopédia a gente tem aqui luzes de leitura o cara vai trazer a barça para viajar virtualmente mas se você é uma pessoa mais tradicional você pode trazer uma coisa chamada livre entendi tá bom é uma coisa que os antigos não sabem os novos não sabem mas deixa eu te falar isso aqui não é norma é ser regulável é norma só ter o encosto de cabeça a norma é ter regulável não é obrigatório regulável hoje em dia para um carro de entrada para mim é o diferencial isso é uma coisa positiva aqui do Virtus que a gente sabe que tem outros que aqueles três picolés espetados aqui inclusive de carro bem mais caro eu acho ruim eu acho péssimo às vezes você está com aquilo ali do jeito fixo e vai atrapalhar o seu campo de visão em alguma manobra esse aqui dependendo você consegue até tirar exato é verdade você pode tirar e guardar sei lá certo mas vamos guardar energias para ir lá para frente e mostrar o painelzão do Virtão a inscrição Volkswagen aqui na coluna B e vamos adentrar o nosso amigo Virtus na versão TSI manual e o grão mestre das portas algumas diferenças aqui nas portas dianteiras a gente tem esse apoio de braço com tecido aquela típica textura que a gente tem nessa moldura das portas e aqui a parte de plástico na moldura imitando uma fibra de carbono mais no Black Piano obviamente a gente tem porta-objetos maior alto-falante e pera 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 antes de você sentar é bonito isso aqui esse banco aqui com essa textura cinza cara é um negócio grosso aqui não dá para te explicar a textura desse banco não dá para passar pelo vídeo mas eu gostei eu achei bem da hora e tem uma abinha bacana aqui né meu caro Victor então entra aí sente-se acomode-se e vamos continuar o nosso rolê temos aqui também a mesma textura imitando a fibra de carbono ela vem por aqui nesse Black Piano e a chave do Virtus TSI por ser uma versão de entrada ela não é presencial apesar de ser aqui uma chave muito parecida ou igual a das outras versões você tem que vir aqui no canivete e dar a partida de forma convencional vamos abaixar abaixa a música né Manu é por favor ser o que veio dirigindo mas temos aqui uma central multimídia que tem sim Android Auto e Apple CarPlay por fio tá ela é uma central honesta com uma boa resolução não me incomoda o tamanho dela ela é fone você tem o aplicativo tá vendo conectar Android Auto Apple CarPlay enfim ela é bem completinha é um pouquinho mais simples não tem todo aquele glamour da VW Play né mas você pode adquirir a VW Play como acessório por R$1.750 de acordo com o site que é bem bacana acho um preço bem justo ó saídinhas de ar acabei de ligar aqui temos um ar-condicionado normal não é digital tá mas olha que legal temos um carregador por indução desde a versão de entrada olha que legal isso aqui é bacana duas USB-C's o belo maravilhoso e astro da festa esse é o astro da festa câmbio manual de cinco marchas bem legal aqui um desenho bem bonito bem austero temos uma tomadinha 12V para compor junto com ali as USB-C's para você carregar alguma coisa colocar aqui sua pipoqueira temos porta-copos sextavados né meu caro? cara e no começo eu achava que não ia caber latinha cabe numa boa óbvio né eles não iam fazer mas dá a impressão que não vai né dá a impressão que não vai caber mas cabe uma latinha aqui daquela latinha normal de refrigerante ou de água qualquer coisa cabe aqui bonitinho tá temos o volante que se eu não me engano é aquele volante do Gol tá o bom e velho volante mas que tem a tecla Vio aqui agora que era aquela polêmica do Polo TSI que não tinha teclinha para você mudar esse painel menor aqui que é o painel que não é aquele Active Info Display grandão ele é um painel que é um recorte aqui o TFT tá só nessa parte tem uma baita resolução boa mas que tem aí ó conta giros senhoras e senhores e tem pequenas coisas que você consegue regular aqui nele ó pelo Vio você pode pôr aqui ó por exemplo aqui tá a média de velocidade aqui tá a temperatura do óleo tem algumas coisinhas pra você colocar aqui tem um computador de bordo que eu acho até bem completo teu conta giros é muito bom não teu conta giros não é que é muito bom é básico né vamos falar a verdade é mais é bom é bom nem todos é nem todos tem mas esse aqui tem graças a Deus tá aqui a gente tem acionamento do limpador que não é automático temos acionamento dos faróis aqui desculpa das setas os faróis estão aqui ó na boa e velha coisinha redondinha aqui que a gente conhece desde o Gol mas que é funcional tá funcionando tá tem aqui ó um piloto automático ó bem legal tá e aqui também alguns outros comandos tem o comando da parte do volume aqui também pra você configurar e aqui pra você passar a música é tipo um não é um couro é tipo um plástico mas tem uma textura bem legal o volante logo novo da Volkswagen aqui temos a abertura e fechamento das portas que eu acho esse botãozinho um charme tá tem aqui quando você pisca ele pisca ali também não é um sensor de ponto cego não tá galera mas é só um repetidor da seta que vaza ali aqui debaixo dessa textura aqui temos acionamento dos quatro ouvidos elétricos que tem luzinha desde a versão de entrada existe carro de 300 mil reais que não tem isso aqui me deixa maluco isso é uma coisa muito básica porque você tá à noite dirigindo você fica no braile aqui cara aí você abre o vidro que não é pra abrir é aquela confusão enfim é o interior que cara posso falar eu acho ele bonito eu acho ele honesto tem porta óculos do Top Gun tem luz de leitura também pra você trazer a Barça aqui pra frente se você quiser a luz quente luz quente que o Vitão prefere eu considero a luz ideal pra você fazer a sua leitura dominical exatamente pode ser de outro dia mas por dominical também não tem problema retrovisor no branquinho aqui não é eletrocrômico a gente tem aqui espelhinho com luzinha que belezinha pra arrumar a careca e pro Vitão arrumar o topete do Batutinhas enfim como eu falei eu acho o interior honesto e bem montado vamos dar um rolê vamos agora curtir esse 1.0 maravilhoso obrigado senhoras e senhores obrigado pra quem faz um carro com essa regulagem ajuda muito na ergonomia devia ser obrigatória no ano de 2024 que nós estamos é lamentável carros que custam muito mais caro que esse não tem regulagem de profundidade mas graças a esta regulagem nós temos aqui uma excelente posição de dirigir como manda a cartilha de um bom carro alemão o profundidade que você regula é bastante o volante vem perto do seu corpo eu tenho uma boa empunhadura aqui o volante tem um encaixe bem legal você tem uma boa posição pra pisar na embreagem o banco tem regulagem de altura e conforme você vai abaixando ele vai um pouquinho mais pra trás então acaba tendo uma regulagem um ajuste fino bem interessante a área de vidraçada do carro é boa os retrovisores apesar de não serem gigantescos eles são bons eles tem um bom projeto passamos aqui por uma valeta o senhor Vitão gostou não ralou em lugar nenhum tem uma excelente altura do solo ele não vai ter muito um ângulo de ataque de saída muito bom afinal a gente está falando de um sedã como eu falei ele não só tem o maior entre-eixos como ele é o maior sedã da categoria exatamente plataforma pequenos MQB mas olha não raspei em nenhum momento altura do solo boa muito boa gostei também de todos os outros vídeos que a gente testou eu achei bem bacana a partir de altura do solo mano olha o que anda esse cara falei pra você? o cara ele não tinha andado ainda ou talvez manobrou não lembro eu não lembro mas a impressão que eu tenho é que ele mesmo sendo sedã ele anda mais que o Polo T.S. manual não sei te dizer porque cara você já está num sedã com ponto zero do turbo você fala assim cara tem a questão do peso potência que aqui na casa é de 10 quilos por cavalo afinal é 1.161 quilos olha mas ele anda bem mano ele anda muito bem e aquele carro você tem que manter ele ali na faixinha do turbo por exemplo ele vai aqui você vê que é uns 4,5, 5 ele já está desperdiçando um ponto você vê é o seguinte não adianta desculpa aí galera a gente está analisando um carro de entrada de entrada mas não adianta quando o cara põe câmbio manual nas coisas é outra história para você que gosta de dirigir é outra história desculpa é outro mundo cara isso aqui é muito legal cara não e detalhe é até esqueci o que ia falar esqueci o que ia falar cara é assim o intuito desse carro não é isso ele é um carro de entrada ele é um carro para ter um custo benefício mas ele acaba sendo mais legal do que algumas versões esportivas com câmbio automático porque olha o contato que você tem com o carro o câmbio é curto ele tem o engate é bem preciso o engate é bem preciso é uma manopla que é muito gostosa a parte de manejamento do câmbio e qual que é o 0 a 100 Vitão? o 0 a 100 é na casa de 9 segundos mais do que 9 segundos cara mas é parece até menos eu vou pegar a cola gente vocês me perdoem eu não consigo lembrar tudo são muitos dados 10 e meio 10 e meio não parece parece menos a máxima mais de 200 km por hora 201 km por hora cara no sedã 1.0 turbo não e sabe o que é legal essa plataforma MQB ela é muito boa olha o que esse carro faz de curva velho é mano essa plataforma é muito legal tem um trabalho de suspensão muito bacana da Volkswagen nesses carros ela é muito acertadinha a suspensão ela tem um misto entre conforto e ser um pouquinho mais firminha mas a plataforma não tem torção que é o que a gente sempre fala na MQB olha como ele entra numa curva é ele cara é muito legal isso aqui é muito legal o que a gente tem de freio Vitão? eu estou freando aqui a gente tem disco ventilado na dianteira e a traseira é a tambor mas muito bem calibrado é o que a gente fala o freio a disco atrás obviamente é melhor mas você tem que ver o quanto o carro freia e a gente sabe que os carros da Volkswagen foram otimizados com o sistema de freio que freia melhor do que as versões anteriores mesmo estando com o tambor atrás então é um freio eficaz podia ter a disco a traseira? podia podia mas assim eu prefiro não ter o disco a traseira e ter o motor turbo com o câmbio manual eu prefiro outras coisas é um carro que assim mesmo tendo o tambor ele freia bem ele é adequado sim cara é aquela velha história que eu falava falava muito isso no começo do canal vou voltar a falar a empresa equilibra pratinhos para chegar num produto então se você põe alguma coisa ou fica mais caro ou você tira alguma coisa então por exemplo eu prefiro ter esse bom painel aqui uma bela multimídia do que ter um retrovisor eletrocrômico então assim você precisa equilibrar a coisa para chegar num preço do carro você não vai ter um carro barato com tudo não existe almoço grátis entendeu? mas aqui parece que o conjunto foi muito feliz em tudo que foi colocado coisas importantes que eu te falei regulagem de altura do volante e de profundidade um painel digital legal um central multimídia com Android Auto e CarPlay mesmo que seja com fio o carregador por indução eu já não sou tão fã assim eu talvez até dispensaria ele é um item ok mas que esquenta muito seu telefone podia ter aquele arzinho que ele não tem a ventilação ele costuma torrar o celular ou não carrega direito porque começa a ficar muito quente mas assim eu vejo no Virtus um conjunto muito legal de carro cara e assim vamos falar a real as pessoas precisam de porta-malas isso aqui pode ser o único carro de uma família que vai carregar que tem filhos que carrega bastante coisa então assim você tem um carro legal para uma família com bom espaço interno com bom porta-malas e uma pessoa que quer um câmbio manual porque é divertido que gosta de dirigir pô está aqui um baita produto legal mas vamos trocar de lugar que o senhor já está careca de dirigir esse carro opa não careca sou eu Manolito direção elétrica muito bom isso para o consumo você tem menos coisa roubando potência do motor e exato você não deu sua pincelada da suspensão quando eu falei que ele faz curvar bem é beijo de torção na traseira independente McPherson receita básica é receita básica e meu caro Vitor já que a gente falou que é um carro legal para você ter com a família vamos falar de consumo peguei nossa boa e velha colinha tá a gente tem um tanque de 49 litros que é bem bom tanque de 50 litros vai dar uma autonomia bem legal para esse carro e aí a gente tem aqui um consumo no álcool na cidade de 9,2 mas eu já vi gente chegar em 10 é bom pra caramba e Urbano na gasolina 13,5 cara é muito econômico esse carro e você tem uma estrada no álcool com 12 mais ou menos entre 11 e 12 e na gasolina vai bater nos 16 cara 16 na gasolina é muito bom é um carro muito econômico de novo para alguém que vai trabalhar com o aplicativo para alguém que é o único carro que quer viajar com a família que precisa de custo benefício é um negócio bastante importante e vamos falar de outra coisa vamos falar de revisão Vitão a Volkswagen tem aquele pacote bem legal das três primeiras revisões sai 1849 reais as três primeiras revisões pacote das três primeiras de acordo com o site de acordo com o site da Volkswagen e aí você tem a quarta revisão na casa de 1500 um pouquinho salgada quinta revisão na casa de 750 sexta revisão na casa de 847 e aí a sétima 751 e a oitava 1549 e no site tem acho que até a décima legal isso a gente entra em muitos sites de montadora que não tem que está escrito lá até a terceira a quarta a quinta aqui não aqui até a décima é bacana é uma honestidade da montadora que a gente gosta então até a oitava revisão você vai gastar na casa de 7.299 não é muito em tempos modernos que está tão caro essa revisão de carro serviço eu acho um pacote de trabalho aqui de serviços muito legal e para quem está pensando em fazer revisão é porque comprou se comprou começa aqui no TSI manual em 109 mil reais mas tem a opção com câmbio automático de 6 marchas por 118 mil reais depois a gente vai para o Comfortline por 128 mil 990 reais depois tem o Highline por 139 mil 990 reais mas se você quer 1.4 turbo no Exclusive que já teve aqui no canal é um pouco acima de 152 mil reais totalizando então 5 versões de Virtus sendo 4 1.0 e uma 1.4 exatamente meu caro Vitor eu vou até uma 1.4 4 1.0 4 1.0 exatamente que é bom para caramba aliás as duas melhores versões de dirigir já chegou a minha conclusão é a Exclusive e é essa daqui são as duas melhores versões do Virtus são as mais divertidas são as mais legais é a de entrada e a top de linha e eu queria fazer até um comentário aqui Vitão no nosso vídeo do Virtus Exclusive a gente recebeu um comentário revoltado de um espectador é um doce é chamou a gente de mentiroso que esse carro não custava 150 mil que ele viu na concessionária por 138 galera mentiroso vai ver no site é vai ver no site da Volkswagen mas deixa eu explicar uma coisa para vocês a gente pega os preços do site das montadoras para que para que haja um padrão do que a gente está fazendo aqui jornalisticamente falando isso é um dever nosso com a verdade então a gente procura no site da montadora se embasar na fonte para se embasar na fonte não e para que todos tenham o direito igual todas as montadoras tem o preço no site então a gente nivela pelo preço da montadora para que a gente possa fazer um comparativo entendeu pode ser que uma concessionária vai achar por 138 outra por 142 se você for lá e comprou um exclusivo por 138 eu fico muito feliz você comprou um baita carro num preço legal para caramba então assim a gente não está aqui é degladiando sobre preços sobre preços mas porque não trabalhamos com vendas e com esse mercado a gente está só transmitindo a informação exato então assim todos os preços são retirados do site das montadoras tá bom é um preço oficial é só isso que eu queria falar mas você decidiu comprar um desse aqui e se divertir com o câmbio automático desculpa com o câmbio manual que cores temos Vitão olha a gente tem o preto ninja que é zero tá não vai custar nada desculpa eu tirei as duas mãos do volante mas é que eu não podia perder a piada vamos lá a gente tem o branco cristal que eu não lembro o preço 900 reais tem o prata sirius o prata sirius o cinza platino e o azul bisquei que é a melhor cor para esse carro os três as três cores custam 1650 reais eu ia de azul bisquei mas sem dúvida nenhuma eu ia colocar uma roda eu ia colocar uma roda maior com perfil 55 recalibrar a suspensão só um pouquinho já fez um monte de cor mas peraí isso é muito feliz eu compraria o azul bisquei e colocaria a roda do exclusivo é isso ficaria lindo eu colocaria uma roda aftermarket mesmo tá bom cada um com o seu gosto mas vamos falar de concorrente né meu caro Vitão a gente tem aí alguns outros sedãs com manual e alguns até com turbo né o Cronos aí a briga principalmente na questão do preço fica bem acirrado fica bem acirrado porque a gente tem o Cronos e na versão 1.0 e não 1.3 só que eles são aspirados então eu já tiraria ele um pouco ali da briga eu acho que tá difícil porque você comprar esse carro pra baixo de 100 mil reais ali mas com o motor aspirado aí a gente tem o HB20 Comfort Plus manual por 94,190 e o HB20 Limited Plus também por 98,190 e o Onix manual por 97,390 do HB20 eu posso falar porque a gente já testou baita carro bom bom, muito bom o motor é um pouco mais ruidoso e eu acho que aqui na Volkswagen você vai ter um motor na minha opinião mais conservador mais macio mas o motor lá anda bem pra caramba também e lá é um carro também bastante gostoso de dirigir me agrada mas eu gosto mais desse visual aqui mais austero da Volkswagen que também de acabamento lá não melhora muito mais tá quem na verdade eu acho que pode ser um pedra no sapato desse carro é o nosso amigo Onix Plus que eu sei que tem um acabamento legal tá é um carro com design que todo mundo gosta e é um carro com motor bem bom o Vitão errou uma marcha que merda hein Vitão e mas o Onix a gente não testou então eu não vou dar um parecer fechado sobre ele pedimos aí pra Chevrolet empresta um Onix pra gente pra gente poder contar porque eu acho que ele é sim o principal concorrente desse cara aqui que eu gosto bastante também enfim ele é o mais caro mas eu acho que ele também é um dos pacotes melhores e a melhor plataforma que você tem o Virtus tem a plataforma MQB o tamanho de carro é um espaço que é um degrauzinho acima aí dos concorrentes então eu acho que isso faz bastante diferença enfim senhor Vitão sem errar marchas vamos fazer a nossa conclusão lá é meu caro Vitão mas que Virtão legal aliás se um dia se comprar um carro desse eu vou trocar essas letras aqui e colocar Victors no meu caso dá pra personalizar nessa versão de entrada como falamos que das que eu testei no .0 Turbo é a que eu mais gostei até agora afinal muito competitiva e quero ler a sua opinião e saber se você tem um carro desse ou está pensando em comprar um sedã de entrada seria o Virtus a sua opção ou seria algum outro modelo e se inscreve no nosso canal não custa nada afinal ajuda a gente a sempre fazer esse conteúdo com muito amor e carinho que a gente traz pra você e se você quer fazer uma parceria exatamente meu caro Vitão se você quer fazer uma parceria como essa do nosso amigo Instacarro que é um sucesso nesse vídeo manda um e-mail para contato arroba automotiva ponto com ponto BR que a gente vai bater um papo e achar um jeito em que todo mundo sai sorrindo de orelha a orelha como eu sorri em dirigir esse carro hoje Vitão bora dar mais uma volta que é um sabadão bom pra andar de carro turbo bom pra andar 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 bom pra andar